A transferência pode ser feita até o dia 30 de novembro, sem limite mínimo de valor. O montante transferido pode ser utilizado para pagar o IPVA em sua integralidade ou em parte, caso os créditos não sejam suficientes para cobrir o valor total. O crédito somente pode ser utilizado nos veículos automotores, em propriedade do contribuinte cadastrado. Não é possível pagar o imposto para terceiros. O sistema é totalmente interligado com o DETRAN Paraná, portanto, não é necessário preencher número de placa e nem renavan. Caso o veículo não seja listado no aplicativo ou no site do Nota Paraná, entre em contato pelo 0800 041 1528. Para efetuar a transferência, é só acessar a página do Nota Paraná pelo site notaparaná.com.br. Para participar, basta cadastrar e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota, você ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, a cada R$ 200,00, em notas fiscais, dá o direito a um bilhete para o sorteio. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.